Boa noite, Jesus! Que honra ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa oração da noite. Fique comigo até o final. Vamos orar juntos aqui para termos paz, para termos a libertação que só Cristo pode dar, libertação de pecados, libertação de vícios, libertação de tantas situações deploráveis. Às vezes a gente precisa se libertar de pensamentos ruins, maus que nos atormentam. Deus precisa nos livrar, às vezes, do nosso temperamento, que é muito forte, muito irracional, às vezes. Por isso, nós devemos orar uns pelos outros. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se Deus tocar o seu coração, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações. É um ministério de fé, de oração, de reflexão bíblica, na certeza da misericórdia de Deus, do poder de Deus atuando na vida humana. E é claro que Deus sempre nos mostra o que devemos fazer, como devemos agir. E é isso que a gente faz aqui toda vez antes de dormir. A gente agradece, a gente está perto de Jesus. A gente tem aqui o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, conhecer Jesus é tudo, sermões, palestras, vigílias, tantas coisas espirituais. E aqui já somos quase 600 mil pessoas. E você faz parte disso, eu espero. Se ainda não se inscreveu, então vem com a gente. Venha se inscrever, venha participar. Tenho certeza de que será um lugar de paz para você. Um lugar de volta ao evangelho puro, bíblico. Sabe, eu vejo a ação de Satanás se tornando cada vez mais forte na vida de muita gente. De muita gente. E é triste ver, é triste acompanhar um negócio desse. Porque Satanás, ele vai criando obstáculos para que a gente pense que é impossível uma mudança de vida. É impossível salvar o casamento. É impossível meu marido de volta. É impossível eu prosperar. É impossível pagar as dívidas. É impossível esse ajiota desaparecer. É impossível o câncer ir embora. É impossível eu conseguir a promoção, passar naquele concurso. Sabe, o diabo, ele quer que você pense assim, ó, que você é um caso perdido, que você não presta, que você já deu o que tinha que dar, bananeira que já deu fruto. Olha, o diabo, ele é um mentiroso, né? Ele é um canalha. Ele está sempre querendo colocar a gente para baixo. Sempre colocando na nossa cara os nossos pecados. Esfregando na cara que a gente não presta, que a gente é hipócrita, que a gente é incoerente, que não vale nada, que o nosso coração é sujo, que Deus nunca vai nos aprovar, que Deus nunca vai cuidar de nós, que Deus está triste com a gente, está decepcionado, e que agora não tem jeito, agora chuta o balde mesmo, você já está no pecado mesmo, já saiu da igreja, sai agora de tudo, não quer mais saber de nada, nunca mais ler a Bíblia. O diabo é um canalha. Porque tudo isso é mentira. Nada é impossível para Deus. Olha só o Salmo 95, no verso 3 e 4, olha que lindo, diz o seguinte, Sabe, Deus é poderoso, Deus é o Criador de tudo. Ele é o dono dos mares, é o dono dos céus, é o dono da terra, é dono do ar que você respira. E Ele disse, você é minha filha, você é meu filho. Jesus Cristo disse, olha, eu não vim aqui para condenar ninguém, eu vim aqui para salvar. Se fosse para condenar, Jesus não precisaria ter vindo, os nossos pecados são os mesmos, Ele não veio para apontar o dedo na sua cara e dizer, está vendo como você é podre? Está vendo como você não presta? Está vendo você bebeu de novo? Está vendo você viu pornografia mais uma vez? Está vendo você se masturbou? Está vendo você traiu? Está vendo você mentiu? Está vendo você roubou? Está vendo você enganou? Ele não veio aqui para esfregar na tua cara o teu pecado? Porque você sabe o que você tem feito de certo e de errado. Ele veio aqui para dizer assim, filho, eu vim te resgatar, eu vim te perdoar. Se você quiser, tem chance para você. Se você quiser, o meu sangue irá cobrir a tua multidão de pecados. E você pode ser uma nova criatura. O convite Jesus faz todos os dias para você e para mim. E o diabo está lá. Ah, Deus está magoado com você. Você não devia orar não, viu? Você não é digno disso. Por que você está pegando a Bíblia? Se você é um pecador hipócrita de uma figa. Ah, pecou do jeito que fez e agora está aí lendo a Bíblia. Vai para a igreja por quê? Sem vergonha. Você não me encheu a cara há dois dias? Agora está aí colocando gravata, colocando uma saia para ir para a igreja, hipócrita. É o que o diabo diz. Agora eu pergunto, você vai ouvir quem? Jesus, que disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Jesus, que disse, olha, eu vim aqui para perdoar, para salvar. Você vai ouvir Jesus? Ou você vai ouvir essas vozes, esses pensamentos diabólicos, que declaram que você não presta, que você é uma vergonha, que você nunca dará certo, que você tem o dedo podre, que você veio de uma família destruída, que você não pode desejar nada melhor do que a miséria que você está. Quem você vai ouvir? O diabo está aí, gritando, tentando ensurdecer você com os teus erros, para que você não ouça o convite de Jesus. Jesus, sim, incrível, maravilhoso. Preste atenção aqui no nosso livro misterioso, que a gente lê um pouquinho aqui, né? Diz o seguinte aqui, os obstáculos que Satanás acumula ao longo do seu caminho, mesmo que pareçam intransponíveis como as montanhas eternas, desaparecerão diante da fé. Nada vos será impossível. tudo o que o diabo quer é te desanimar. Tudo o que o diabo quer é fazer com que você se sinta um cocô. Desculpa a palavra. Mas é isso que ele quer que você se sinta. Mas você não é isso. E você não precisa se sentir assim. Deus ama você. Ele está aí do seu lado. Pronto para te abraçar. Pronto para te libertar. Ivan, mas eu não mereço, porque eu amo o meu pecado. Deixa eu explicar uma coisa para você. É claro que você amou o pecado. Você é pecador. Deus sabe disso. Deus não está triste com você. Ele está triste por você. Agora, uma coisa é preciso se fazer. E eu tenho dito vez por outra aqui. Você precisa se render. Você precisa chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu só sei pecar. E Deus vai olhar para você e vai falar assim, eu sei que pecador peca. Senhor, eu amo os meus pecados. e Deus diz, eu sei. Mas não precisa ser assim. Você pode romper com tudo isso. E se você desejar, Deus vai fazer isso por você. E fará isso com você. Tudo uma questão de escolha, de decisão. Agora, a nossa natureza pecaminosa, ela é tão poderosa, que hoje você se decide por Jesus e amanhã você já se esqueceu dele. Deus sabe que isso não é maldade nossa. Isso é quem somos. Nascemos imperfeitos, incapazes de pronunciar uma palavra, uma frase que seja aceita no céu. Tudo, tudo é feito através de Jesus, através dos méritos de Jesus. Tudo é através de Cristo. E Cristo Jesus, Ele não é só teu Salvador. Ele é aquele que recebe as tuas lágrimas, que entende a tua dor quando ninguém mais entende. Quando você não tiver lugar nenhum para ir. Quando as pessoas que realmente amaram você se forem, vai ter um lugar de paz, um lugar de acolhimento, de abraço. E esse lugar é uma pessoa, esse lugar é Jesus. Por isso que a gente aqui sempre agradece a Deus por tudo que Ele fez através de Jesus, por estarmos aqui, eu e você, ao lado do nosso Criador. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele pode resolver todo e qualquer problema. Por isso que a gente coloca os pedidos de oração aqui nos comentários, para a gente orar, clamar a Deus, para que Ele tenha piedade de nós, misericórdia de nós. E você hoje, antes de dormir, pode pedir perdão a Deus. Você hoje, antes de dormir, pode agradecer a Deus. E você pode fazer uma coisa que eu tenho batido na teclinha aqui. Você pode pedir o Espírito Santo para que Ele conduza a tua vida, para que Ele direça os passos, para que o bondoso Espírito Santo produza o fruto do Espírito na mim, na sua vida. E como a gente precisa do Espírito Santo para viver. Querido, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe tudo na sua existência e cada dia a mais. E olha, se você quiser se tornar membro do canal, tem um botão aqui embaixo para você clicar seja membro e você vai receber as minhas meditações escritas, certo? Ivano, eu estou achando o botão seja membro, como é que funciona isso? Também está na descrição aqui dos comentários, está fixado ali no topo, um link, que você clica ali e você vai entender todo o projetinho e como faz para você receber as meditações que eu escrevo e mando para todos os membros do canal que eu chamo aqui de remadores e remadoras. Se essa for a sua vontade, o seu desejo, eu acho que você vai gostar muito da experiência. Grande abraço a você e vamos juntos orar ao Senhor. bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Estamos aqui para te agradecer por esse dia, te agradecer pela família, te agradecer por que vivemos teu filho Jesus morrendo por cada um de nós e só temos que te agradecer pela possibilidade da salvação. Pai, olha para a nossa vida, derruba todas as muralhas que o diabo criou que nos impedem de te conhecer, de estar perto de ti. Olha para as nossas necessidades mais profundas, nossos medos. Responda no Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Que o fruto do Espírito esteja na nossa palavra, nas nossas atitudes e ações. Cuida da nossa família, liberte-nos, Senhor, de todo e qualquer vício, liberte-nos de pessoas más e que estejamos sempre, a cada dia, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe o seu lar, a sua vida. Eu quero te encontrar 15 para as 6 da manhã aqui no YouTube Vansaraiva 7 no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá. Tchau.